E aí galera! E aí cara, tá bem bom? Uuuuuh, vai nada não! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, estou indo pra Porto Seguro com a forma Vou gravar pra vocês tudo, tudo como que vai ser, desde o primeiro dia até o último dia Então fiquem ligadinhos, vai ser muito legal, espero que vocês gostem e bora! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, vou gravar pra Porto Seguro com a forma de 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 seguro! Uhuuu! Tome em Porto! Uhuuu! Ah, eu tô gravando! Fácil! com o seu palo Música 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 Bom dia, bom dia! Estamos no segundo dia de Porto Seguro e vou mostrar tudo para vocês! Vou mostrar para vocês agora o meu quarto Que para o meu quarto Embora Música 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 Gente, preciso tomar café Já queria ficar gravando vlog Vamos tomar café e vamos falar pra vocês Tem a Ellen ali também, né? A Ellen manda um salve A Ellen do parque A Ellen do parque A gente tá no Porto Belo, tá gente? Gente, é muito top, sério Vou mostrar tudo pra vocês Espero que vocês gostem E é isso aí, beijinhos Meu Deus, eu vou aqui, que é o meu amor da minha vida Já te conheço Já te escuta mais Então galera Oi gente Vocês viram no vídeo Vocês viram no vídeo Que ele Que ele Ele passou a minha pulseira De identificação É por causa que quando eu entro e saio das festas Eles fazem isso Chega, que tem E aí E aí E aí E aí E aí oi! 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 É Porto todo dia Me saiba e chá Teus amigos falaram Olha só quem diria Eu quero sair a pouco Agora é Porto todo dia Próxima liberdade do Pedrão de vocês Amiga, manda salvo Então galerinha, tudo bom, estamos com essa fantasia Eu não vi ele Ai eu tenho medo quase, eu tenho medo gente O que que tá acontecendo, onde é que a gente tá? Tomar no cu, me protegendo o rodelo, rodelo eu sou a culpa pra correr Ai você subiu nessa Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, eu tenho esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Ai, tô me picando, mano Ai, tirei ele, moço Moço Eu lembro, lembro o que que aconteceu Só você já Tá tirando Já que tá com intimidade, já vou chegar catucando Tu tá tirando Tá tirando Já que tá com intimidade, já vou chegar catucando Tu tá tirando Tá tirando Já que tá com intimidade, já vou chegar catucando Eu tô tirando Até o refrão, hein? Você manda o que? Agora! Vai, Porto Belo! É, Noites traiçoeiras, se a cruz pesada for... É só! Mais alguém acolhe o coração aí, pessoal, para a capoeira! Música 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 Música